Rúveis da Bahia Amor, eu vim aqui pra te dizer Que estou apaixonado por você E quando fico longe de você Bate a saudade com vontade de te ver Quando estou perto de você Fico te olhando sem coragem pra dizer Quando você chega de mansinho Faz um carinho que me faz perder o tom Sou louco pelo mel da sua boca Menina linda, você tem um jeito bom Amor, eu vim aqui pra te dizer Que estou apaixonado por você Amor, eu vim aqui pra te dizer Que estou apaixonado por você Amor, eu vim aqui pra te dizer Que estou apaixonado por você Amor, eu vim aqui pra te dizer Que estou apaixonado por você Amor, eu vim aqui pra te dizer Que estou apaixonado por você Menina linda, você tem um jeito bom Tem um jeito bom Tem um jeito bom Menina linda, você tem um jeito bom Tem um jeito bom Tem um jeito bom Menina linda, esse teu meu meu olhado Tem um jeito remolado Faz o cara enganchecer E é do jeito que você faz desse jeito É o jeito que o sujeito te apaixonado por você Menina linda, você tem um jeito bom Tem um jeito bom Tem um jeito bom Menina linda, você tem um jeito bom Tem um jeito bom Tem um jeito bom Chama papai, vai Vai Quero vim, quero vim, quero vim Vai Menina linda, esse teu meu olhado Remolado Faz o cara enganchecer E é do jeito que você faz desse jeito É o jeito que o sujeito te apaixonado por você Menina linda, você tem um jeito bom Tem um jeito bom Tem um jeito bom Menina linda, você tem um jeito bom Tem um jeito bom Tem um jeito bom Menina linda, você tem um jeito bom Tem um jeito bom Tem um jeito bom Tem um jeito bom Chama papai E vamos É trem Para mais um, para mais um, mais um, mais um, mais um, vai É trem E quando a gente tem um amor Que não sabe onde ele está Bate um assalto adimente O coração se aguenta e não quer chamar Quando a gente tem um amor Que não sabe onde ele está Bate um assalto adimente O coração se aguenta e não quer chorar Tem dó pequenininha, tem dó pequenininha, tem dó Eu não quero chorar Tem dó pequenininha, tem dó pequenininha, tem dó Eu não quero chorar Tem dó pequenininha, tem dó pequenininha, tem dó Eu não quero chorar Tem dó pequenininha, tem dó pequenininha, tem dó Eu não quero chorar Quando a gente se vê, é uma alegria sem fim A gente pega a saudade e manda longe assim Quando a gente se vê, é uma alegria sem fim A gente pega a saudade e manda longe assim Tem dó pequenininha, tem dó, pequenininha tem dó Eu não quero chorar Tem dó pequenininha, tem dó, pequenininha tem dó Eu não quero chorar Tem dó pequenininha, tem dó, pequenininha tem dó Eu não quero chorar Tem dó pequenininha, mando que tão toi, mando que tão toi Ei, ei, bora meu povo Ei, coisa boa demais Ela é Rubens da Bahia, se bora Ei, chega, 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 chega Portal Distribuidora de Requié Doando uma caixa de álcool Eu tô pensando só em bebê, cara Representante Samuel, né? Falando a sequência aqui E quando a gente tem um amor Se não sabe onde ele está Bate uma saudade imensa, que é um pouquinho E não quer chorar E quando a gente tem um amor E não sabe onde ele está Bate uma saudade imensa, o coração se aguenta e não quer chorar Tem dó pequenininha, tem dó Tem dó pequenininha, tem dó Eu não quero chorar E quando a gente se vê É uma alegria O flamenguista tá animado ali, ó A gente pega a saudade Bora, põezinho, bó, põezinho E quando a gente se vê É uma alegria É uma alegria sem fim A gente pega a saudade E manda longe assim Tem dó pequenininha, tem dó Eu não quero chorar Tem dó pequenininha, tem dó Eu não quero chorar Chama! Chama! O Zé do Rock cada dia tá pior Jura que a mulher dele não vai pro forró O Zé do Rock cada dia tá pior Jura que a mulher dele não vai pro forró O Zé do Rock cada dia tá pior Jura que a mulher dele não vai pro forró É pra ninguém botar defeito No fogo dessa mulher Zé, eu acho bom não ter direito Zé, a tua nega leva jeito Zé, é pra ninguém botar defeito No fogo dessa mulher E nessa brincadeira Vai a noite inteira mulherada Cochichando e homem falando besteira E nessa brincadeira Vai a noite inteira mulherada Cochichando e homem falando besteira E nessa brincadeira Vai a noite inteira mulherada Cochichando e homem falando besteira Nessa brincadeira Vai a noite inteira mulherada Cochichando e o cara pensa besteira Alô portal distribuidora de FQN E o Zé do Rock cada dia tá pior Jura que a mulher dele não vai pro forró O Zé do Rock, maravilha, não vai pro forró Tadinho, e ela vai é bonitinho Dessa pula a bola e mexe ainda, faz é quebradinho Tadinho, e ela vai é bonitinho Dessa pula a bola e mexe ainda, faz é quebradinho Zé, eu acho ponto B direito, Zé A tua nega leva jeito, Zé É pra ninguém botar defeito no fogo dessa mulher Zé, eu acho ponto B direito, Zé A tua nega leva jeito, Zé É pra ninguém botar defeito no fogo dessa mulher Portal distribuidor, aquele abraço Obrigado pela doação aí, ó Tamo junto, live de Rubens da Bahia aqui no Bar do Flamengo E o nosso representante Samuel Simbora Vai a noite inteira, mulherada Cuxando e homem falando besteira Nessa brincadeira Vai a noite inteira, mulherada Cuxando e homem falando besteira Vai, vai, e três Quero ver, quero ver, vai Diva Ah, meu povo Caiu o YouTube? Nós vamos... Não, Edivan vai dar uma conferida aqui Puxa o fole, Samponeiro Puxa o fole, Samponeiro Bota o porro pra dançar Bora Simbora Vem Vai É live Rubens da Bahia no Bar do Flamengo Liga o Juninho pra vocês Samponeiro Samponeiro Segura o fole, não deixa o fole, não deixa o fole da Sampona parar A mulherada quando fica animada Começa a se assanhar E é arrasta a pé no salão Dois pra lá, dois pra cá No vai e vem, no forró Chei, ei, ei, ninguém para de dançar É arrasta a pé no salão Dois pra lá, dois pra cá No vai e vem, no forró Chei, ei, ei, ninguém para de dançar Bora, meu filhinho G6 Internet de Poções Segura nós aí Coisa boa demais, trem Oh, solta de meu coerão, Daniel Saudade tá boa Sanfoneiro Puxa o fole, bota o porro pra dançar Que é nesse bole-bole que hoje eu vou me acabar Vou dançar a noite inteira até o dia clarear Segura o Samponeiro, não deixa o fole parar O bailão tá animado, tem muita menina doça E ninguém vai ficar parado É lá, bucha, bucha, safadeza, tá gostosa No meio do salão, forró Tá pegando fogo na maior vida Segura o fole, sanfoneiro Oh, não deixa o fole da sanfona parar A mulherada quando fica animada Começa a se assanhar Segura o fole, sanfoneiro Oh, não deixa o fole da sanfona parar A mulherada quando fica animada Começa a se assanhar É arrasta a pé no salão Dois pra lá, dois pra cá No vai e vem do forró Cheia em em, ninguém para de dançar É arrasta a pé no salão Dois pra lá, dois pra cá No vai e vem do forró O divã faz igual antigamente Joga só na bateria Joga só na bateria Swing, swing Para meu povo, para meu povo Ae, trem Para a galera do YouTube aqui que curtiu a gente Simbora, vai Swingando, bora Ae, trem Dix Simbora A moça de advogados Aquele abraço pra vocês aí Pra toda a galera Alô de mascarenhas Parabéns, menino Simbora Eita, coisa boa demais Me diga Por que essa decisão De deixar meu coração Esperando por você Me diga Que te fez agir assim Pra você fugir de mim Se sou louco por você Diga que eu sou o homem que te adoro Que você a toda hora Tem vontade de viver Diga que o nosso amor está dividido Ouça bem o meu pedido Eu sou louco por você Volta amor 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 Me diga, porque essa decisão De deixar meu coração esperando por você Me diga, que te fez agir assim Pra você fugir de mim Se sou louco por você Diga que eu sou o homem que te adoro Que você a toda hora tem vontade de me ver Me diga, que o nosso amor está dividido Ouça bem o meu pedido Eu sou louco por você Volta amor, volta amor, volta amor 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 Chora, menino Bora, trem Aê Alô, parceiro Sandro Oliveira Aquele abraçando É alô demais Aê Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.